E aí rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos fazer aqui mais um cortezinho cabuloso pra vocês, dando aquela dica selvagem dos strafes que tem no CSGO, como que você faz pra poder conseguir usar cada strafe no CSGO e com dois pés na porta, fechou cara? E antes de começar esse vídeo família, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater uma meta de 10 mil inscritos, fechou rapaziada? Conta o time mais cada um de vocês. Rapaziada, como cê viu aí também, ó, não se esquece de usar o nosso cupom lá no CSGOFEST pra você ganhar 1 dólar de bônus, fechou mano? Ou então clica aí no link na descrição do vídeo, fechou? Rapaziada, é o seguinte cara, no CSGO tem alguns strafes, tá ligado? Tem formas de strafar, só quais são elas? Primeiramente rapaziada, é o strafe do ombrinho. Vamos supor rapaziada, que tem um moleque de álcool, ou tem um moleque aqui, ou tem um moleque na cabecinha aqui por exemplo, vamos na cabecinha mesmo. Tem um moleque na cabecinha e você sabe que ele tá na cabecinha, você sabe que ele tá na cabecinha, então como é que cê vai fazer mano? Aí tem o strafe do ombrinho, que você vê ficar dando um ombrinho assim, olha, tá ligado? Cê vê que na minha tela eu não apareço na mira dele, tá ligado? Eu não vejo ele assim, olha, eu não vejo ele na minha tela, tá ligado? E o ombrinho serve pra poder fazer o cara errar o tiro. O strafe do ombro é pra fazer o cara errar o tiro. Então, você faz o strafe sem, você não vê ele na sua tela, tá ligado? Cê fica indo pro lado pro outro assim, e na hora que ele dá o tiro, você pega, rasga e pega o ângulo pra você. Esse é o strafe do ombrinho, fechou? E rapaziada, também tem o segredo do strafezinho do... O strafe normal e tudo, só que eu vou ensinar um truque que é o seguinte rapaziada, o strafe normal o pessoal faz muito errado, que vamos supor, você quer strafar pra poder pegar aquela informação e etc. Ó, eu vou strafar aqui, que eu quero pegar a informação do palácio, tá ligado? Tô cabecinha, eu quero strafar e ver se tem... saber se tem informação do palácio. E o pessoal strafa muito assim, olha, tá ligado? Vai strafar pro palácio desse jeito assim, olha. Strafa assim, aí vai strafar pra caverna, strafa assim, olha, tá ligado? Se você... isso é muito errado, você tem que strafar assim, rapaziada. É igual o falenzão faz, que é tipo assim, ó, cê vai strafar, você quer pegar a informação do palácio, você vai mirar... Ao invés de você mirar no palácio, você mira mais ou menos aqui, olha, strafa aqui, olha. Você strafa de ladinho, de ladinho, de ladinho, aí vai strafar pra cabecinha aqui, ó, de ladinho, entendeu? E daí, strafando de ladinho, na hora que cê vê o cara, ó, strafei, viu? O cara volta com o boneco e repica. Por que tem que strafar de ladinho? Porque de ladinho, mano, fica mais difícil de te acertar, tá ligado? Se o cara estiver mirando. Quando cê faz de ladinho, o cara não te acerta. Esse é strafe de pegar info, tá ligado? O cara não consegue te acertar. Assim, você mostra o seu corpo inteiro, olha. Assim, você mostra só um pedacinho, olha. Tá ligado? Viu a diferença, ó? Corpo inteiro, tá ligado? Corpo inteiro, metade do corpo. Assim, só um pedacinho, olha, de ladinho. Entendeu? De ladinho, de ladinho, de ladinho, entendeu? Eu faço muito isso, tá ligado? Vamos supor, eu quero pegar info aqui, ó. Ó, eu vou strafar aqui, ao invés de eu fazer assim, olha, tá ligado? Pra pegar a informação do meio, eu faço assim, olha. Tá ligado? Aí eu vou indo, vou indo. Aí viu o cara? Voltei e repiquei, entendeu? Strafezinho de ladinho. Isso é uma coisa que o pessoal peca muito. Então, tem o do ombrinho, que é esse o ombrinho que... Você tá ligado, né? E tem o de ladinho. E também, rapaz, tem o strafe aéreo. Só que o strafe aéreo eu não vou saber ensinar, tá ligado? Porque é mais ou menos pra assim, olha. Tá ligado? Você chega aqui, faz isso. Eu não sei ir mais ou menos. Mas nem eu sei fazer, mano. É mais fácil no valorante, tá ligado? Mas tem o strafe aéreo. O intuito desse vídeo é mais ensinar quando que você tem que usar. Se você sabe que o cara tá cravado, Strafe curtinho. Strafe fazendo o ombrinho, tá ligado? Pra tirar a mira. Se você quer strafar pra pegar informação no mapa, Strafe de ladinho, tá ligado? Vou strafar pro palácio, mirando aqui, olha. Strafe de ladinho, strafe pra cabecinha, olha. Sempre assim, olha. Tá ligado? Então, pega essa visão aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, fechou? Tamo junto.